A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O GRAMP A CIDADE NO BRASIL tenho workshops de ambos e a horta serve de suporte essencialmente para fazer passar a informação e o conhecimento científico e técnico. Percurei alguns países, cerca de 14 países em que já tive a minha interferência a nível das hortas e os últimos órgãos. Então, cabe-me apenas desejar que a Maram possa ter o meu contributo porque acho que é inovador, que cientificamente pode começar a ser um confronto com a agricultura convencional, mas o facto é que nós sem adultos, sem pesticidas, sem herbicidas, conseguimos ter resultados finais em termos de qualidade de produto, em termos de quantidade, em termos de aspecto, em termos de forma, em termos de espírito e de conceito de cultivar, é totalmente inovador e o facto é que as imagens começam aqui a testemunhá-las. Portanto, todas as imagens que vão a ser passadas são testemunhos dos trabalhos que eu desenvolvi ao longo do país, ao longo de anos. Eu venho a aprender esta mensagem há cerca de 35 anos. Nestes últimos 3, 4 anos foi com mais intensidade e, portanto, eu começo a ter resultados em termos de resultados finais, a nível da produção, a nível da qualidade, e então eu começo a perceber que o mundo começa a interagir com a minha intensidade, começa-me a dirigir convites e começa-me a solicitar, de forma que eu começo a cultivar com esta temática, com esta perspectiva de cultivar e com esta perspectiva de vida. E, então, eu acho e sinto que estou a contribuir para a mudança do mundo, sinto que o país já o agitei, já o imovei, neste momento já ultrapassei 1.100 formandos, portanto, não é fácil correr um país e dar formação a mais de 1.000 pessoas, e, então, estas temáticas, estes resultados conseguem, portanto, aliciar e conseguem despertar as vontades para que todos nós começamos a cultivar neste modo. Este tipo de agricultura é uma agricultura que, essencialmente, nós temos uma preocupação que é desenhar o projeto antes do hipoterreno, é, eu ao local, detectar os pontos energéticos, portanto, é tentar definir os merdianos como os pontos fortes de energia, depois, após a detecção destes pontos energéticos, nós vamos tentar construir os cantores, portanto, no local em que estes pontos são intensos, e estes focos energéticos vão contribuir de forma a que as plantas tenham um crescimento muito mais acelerado, portanto, contribuir com que os frutos sejam mais, portanto, mais gostosos, mais saborosos, com melhor aroma, com melhor cor, com melhor volume, portanto, e, então, o resultado, assim me dizem. O objetivo, o objetivo é que nós, com poucos recursos, com pouco dinheiro, consigamos cultivar melhor qualidade, com menos esforço, com mais abundância, e da forma que a saúde das pessoas, os rendimentos das pessoas, a qualidade de vida possa ser mais elevadora, mais apreciada, e, então, acho que isto é o espírito da permacultura, em que nós, com poucos recursos, conseguimos fazer mais e melhor, é, portanto, é o espírito da biodinâmica, bem-telejando as suas energias, é o espírito da sustentabilidade, e, então, hoje, o sistema convencional está falido, desculpem lá que não posso estar a acessá-los, mas, no fundo, a vida diz-me isso, portanto, temos um sistema de falência, então, o sistema convencional já não tem respostas, portanto, para a área agronómica, eu, felizmente, derivado desta temática, derivado ao meu esforço, ao meu saber, derivado a ter frequentado a formação, portanto, a nível dos maiores, portanto, líderes do mundo, nas várias temáticas, dado o privilégio pelo poder fazer a agricultura no sistema simples, barato, económico, sem contaminar o sol, sem agredir a terra, sem agredir a água, sem agredir todos os recursos naturais, consigo ter mais produções, melhores produções, mais qualidade, mais fácil de trabalhar a terra, com mais energia, as pessoas mais motivadas, em que eu consigo atrair multidões de jovens atrás de mim, é involuntariado, nos temos a passar a aprendizagem para tentar agitar e tentar difundir o conhecimento, e, então, eu começo a perceber que, neste momento, já tenho uma certa faculdade, portanto, que têm, estão presentes nos meus workshops, vários professores universitários, ligados às várias cadeiras, porque eles começam a perceber que estão deslocados em relação à informação que estão a transmitir aos alunos. As universidades têm grandes espaços agrícolas, não fazem nem desenvolvem, portanto, um ensaio, não fazem investigação, os alunos saem das escolas sem saber, sem preparação, e, então, o que acontece? Acontece que, realmente, eu estou a dar uma agitação a todo este sistema. Felizmente, acho que o país já foi todo abanado, já não tenho mais nada neste país a passar. E, pronto, agora só por resta que todos vocês semeiem o país desta semente e tentem fazer um pouco. Aplausos 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 Aplausos